Glória, Senhor, aleluia Saúdo a amada igreja com a maravilhosa paz do Senhor Amém Amém, aleluia Glória, Senhor Abra sua bíblia, por gentileza Em Tiago, capítulo 2, versículo 23 Leremos dois versos Tiago, capítulo 2, versículo 23 Amém? Amém Amém E diz assim E se cumpriu a escritura, a qual diz Ora, Abraão creu em Deus e isso foi imputado para a justiça E foi chamado amigo de Deus Somente até aqui Agora abramos em João, capítulo 11, versículo 11 Aleluia João, capítulo 11, versículo 11 Amém? Amém Amém mais ou menos Abraão 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 Lázaro Lázaro Amigo de Deus Amigo de Deus Agora aponta para o seu amigo do lado e diz Você quer ser amigo de Deus também? Amém 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 Existe uma felicidade Existe uma situação plena prometida a nós Entretanto, existe uma expectativa Qual é ela? Segundo o salmista Que andemos nos seus retos caminhos Estou bem aberturado Aquele que anda nos retos caminhos do Senhor Segundo a tua lei Veja bem comigo Se nós Por que assim? Por algum motivo Por algum motivo que eu não sei explicar Talvez pelo fato de a gente ter recebido a graça E pensarmos que de fato não tem o que fazer Para retribuir a altura Logo Não tem muito o que se fazer Não confunda A salvação com relacionamento Não pelo fato de que não temos o que fazer Para retribuir a Deus A graça recebida Isso não significa que não temos nada a fazer Veja bem Se nós Vivemos a nossa vida Inerte Com relação ao nosso relacionamento Se vivemos a nossa vida Como Marta Naquele tempo específico Que estava preocupada Em ser uma boa anfitriã Preocupada com as coisas desse mundo Olha só Eu conheço Deus Marta conhecia Deus Mas eu estava lá ensinando E eu E eu Conheço Deus Aceitei a Jesus Como um salvador Mas Jesus lá E eu Para Se temos essa relação Apática Então colocaremos Deus As mesmas condições Que os deuses de pau e de pedra Ora Não temos um relacionamento Não Eu sirvo um Deus Que é vivo Eu sirvo um Deus Que ele os cuida E zera Pelos seus amigos Você tem amigos de Deus aqui Aleluia Vem ali Abraão Era amigo Do Deus Espírito Pois João diz Que Deus é Espírito Então diga Abraão Abraão Amigo Amigo Do Deus Espírito Espírito Muito bom Já Lázaro Amigo Do Deus encarnado Porque João diz O verbo Se fez carne Então Não confunda Encarnado Pelo amor de Deus Com reencarnação Encarnado é uma coisa E encarnação é outra Misericórdia Então João diz O verbo Se fez carne Deus filho Se encarnou Na pessoa De Jesus Cristo Então Lázaro Amigo Do Deus Encarnado Então diga Lázaro Amigo Amigo Do Deus Encarnado Amém Muito bom Veja Isso foi Conquistado Amizades são Conquistadas Você é amigo De uma pessoa Por razões Lógicas Por motivos Você não é amigo De uma pessoa Por razões Por motivos Você é inimigo Você é inimigo De uma pessoa Misericórdia Por razões Por motivos Olha Se a amizade É pautada Em razões Vamos logo saber Quais são as razões Que consiste Uma inimizade Com Deus Está escrito Paulo diz Em Romanos Romanos capítulo 8 Verso 6 ao 7 Diz assim Por que o pendor Agora ficou feio Ok Beleza Eu não sou Estou chegado Com Jesus Não estou aqui Andando de mão Dada com ele Mas estando inimigo Não, não Não existe Essa posição Isso aí foi algo Que o diabo Contou na sua cabeça Ou você é Amigo de Deus Ou você é inimigo Quantos amigos De Deus Temos aqui Aleluia Aleluia Muito bem Estamos indo bem Lázaro Amigo Do Deus Encarnado Ok Agora eu preciso Criar um cenário Na sua Na sua mente Para ter uma melhor Compreensão Dessa mensagem Vamos ver Lázaro Se encontra doente Então o mensageiro Suas irmãs Manda uma mensagem Para Jesus A quem tu amas Está adoecido Ok Então Jesus Vai a Betânia Na casa Do seu amigo Que já se encontrava Morto Então Jesus Chega a Betânia Na casa Do seu amigo Morto Primeiro Ele fala Com Marta Logo após Ele fala Com Maria E depois Vai ao sepulcro Onde estava Lázaro Então vem Jesus Jesus Vai a Betânia A casa Do seu amigo Morto Primeiro fala Com Marta Depois Com Maria E depois Vai à frente Do sepulcro De Lázaro De Lázaro De Lázaro Mais uma vez Mais uma vez Estou sendo insistente Que eu preciso Criar Esse cenário Jesus Vai à casa Do seu amigo Lázaro Morto Fala primeiro Fala primeiro Com Marta Depois Com Maria Vai à frente Do sepulcro Do seu amigo Morto E diz Lázaro Saia Para fora Lázaro Saia Para fora Guarde-se em seu coração Essa é uma janela aberta Queremos Fechá-la Mais para frente Guarde-se a mensagem Abraão E Lázaro Foram os personagens Inseridos Veja Abraão Já está Numa dispensação Anterior A dispensação Patriarcal Abraão Chamado Amigo de Deus Só que isso Isso me incomoda Veja Existe uma pessoa Que era para ser Chamada amigo de Deus Você sabe quem é Eu vou dar uma dica Ela foi Criada Dois mil anos Antes de Abraão Vamos ver Vou dar mais uma dica Jesus Deus visitava A casa dele Todos os dias De quem eu estou falando? Adão 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 era para ser Chamada Ser chamado Amigo de Deus Você aprofunde isso comigo Veja bem Adão estava Em uma casa Que o próprio Deus criou Adão Estava Em um ambiente Onde o próprio Deus criou O trabalho Era um deleite Para Adão Não existia Suor Ele não tinha Dificilidade O seu alimento Era a qualquer momento Ele não tinha esforço Adão Não tinha traumas Adão Não veio de uma Casa Conturbada Não teve os pais Atribulados Adão Estava Em uma situação Perfeita Agora Por que Adão Não foi chamado Amigo de Deus E por que Abraão Foi chamado Amigo de Deus Eu digo Tem muitos motivos Mas vou começar Com o primeiro Que se diz Unicidade Unicidade É a qualidade De ser Único Aprofunde Ele diz comigo Imagina o cenário Adão No lugar perfeito É o Éden Não tem o que se falar É o Éden São árvores Frutíferas São árvores De frutas Deliciosas Aí Deus Chega para Adão E fala Olha Você tem Todo o Éden Para ti Mas Uma única Árvore Você não poderá comer Uma Única Árvore Uma Ó A unicidade Uma única Árvore E Abraão Qual que é A unicidade De Abraão Com Deus Abraão Acorda o dia E Deus diz Para ele Entrega O seu Único Filho Calma lá Não é heresia Calma Vamos entender Abraão Já tinha Ismael Ok Todo mundo sabe Mas vamos entender algo Isaac Que era o filho da promessa Isaac Que era o detentor Da promessa Ok Abraão Não é segredo Para ninguém Que tinha um carinho Maior Por Isaac Então por isso Que a Bíblia diz O seu Único Filho Entrega E Abraão Subiu o monte Moriá Com Isaac Essa é a unicidade De Abraão Com Deus Agora Por que isso Mexeu tanto com Deus Por que essa Questão da unicidade Mexeu tanto com Deus Que Adão Não conseguiu ter Mas Abraão Teve Qual é o motivo Disso Ora Vejamos o textual Da Bíblia João 3 16 Porque Deus Amou o mundo De tal maneira Que enviou O seu Único Filho Quem enviou O seu Único O único Filho Quem entende Isso Ele é amigo De Deus Vejamos Adão Abraão Melhor dizendo Vivia na Mesopotâmia Ou seja Naquele tempo Naquele momento Existe uma pluralidade De Deus Era Deus Para cada coisa Era Deus A água Era Deus O sol Deus Do rinho Deus Da fertilidade Era Deus Para tudo Mas quando Deus chama Abraão Ele reconhece A voz de Deus E reconhece Que Deus É o único Deus sobre toda a terra E Adão 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 não tinha Não tinha Deus no Éden Não tinha Altares No Éden Onde Adão Não se prostraria Onde Deus Não tinha Adão Estava numa Situação Perfeita Entenda Irmãos Não é sobre Situações Perfeitas É sobre Escolhas Adão não tinha Nada Que olhasse assim Ah não Essa oferta Para mim é melhor Ah não Esse Deus Para mim é melhor Essa proposta Para mim é melhor Mas ainda Adão caiu Ainda Adão Errou o alvo Não é sobre Situações Perfeitas É sobre Escolhas A quem tinha Tudo para ser E não é A quem não tinha Nada para ser E olha a gente aqui Amigo de Deus Aleluia Veja Adão Não conseguiu Não conseguiu Se manter Como Amigo de Deus Adão não tinha Nada A se prostrar Mas Adão Se prostrou Para a própria carne Adão se prostrou A própria vontade Adão se prostrou Cultuou Seu próprio Estômago Entenda A gente Que cultua A sua própria vontade A gente Que é escravo Da sua própria vontade A gente Que cultua Seu próprio estômago Seu próprio ventre A sua própria língua Esses não são Amigos de Deus Eu não me prostro A nada Eu me prostro Ao único Que é digno De toda honra De toda glória Aleluia Entenda Irmãos Que nós Podemos Ter muitas Muitas vitórias Muito Muito sucesso Em questão Profissionais Em questão Nas áreas Da nossa vida Mas isso não significa Não significa Que somos amigos de Deus Entenda uma coisa Abraão Abraão Ele não era Ele era uma pessoa Ainda rica Quando Jesus O calor não estava passando Quando Deus Melhor dizendo Chamou Abraão Ele estava Numa Numa situação Ele estava Perdão Ele estava Num contexto Já caído Numa cultura Já caída E Deus chama E ele escuta Vem nesse paralelo Adão estava Numa terra perfeita E ainda caiu Minhas irmãs Perdão Entenda que Muitas vezes Nós Olhamos Para situações Da nossa vida E encontramos Inimizade Contra Deus E culpamos Situações Como A minha família Não me ensinou A minha família É Conturbada Eu não tenho Condições Muitas vezes De ir para a igreja Nós vamos Delegamos Vamos Colocamos Desculpas Em tudo Entenda Nesse Paralelo Que eu quero Mostrar a você Desta noite Que não é sobre Ter condições Perfeitas Mas é sobre Escolhas A quem Tem muita Dificuldade Talvez Alguém Não tenha Tido uma Boa criação Um bom Direcionamento Mas ele Escolheu Ser amigo De Deus Não confunda Não veja Eu preciso De situações De momentos Perfeitos Não Precisamos Apenas De uma Escolha Precisamos Apenas De nos Posicionar Amém Amém Segundo ponto É a Obediência É o que separa De Adão E Abraão Sobre a Amizade Com Deus É a Obediência Veja bem Quando Depois que Adão Comeu o fruto Adão Está Está com a Eva E escuta a voz De Deus Pelo jardim Então ele Se esconde E Deus Chama Adão E pergunta Onde está? Então Adão Diz Eu ouvi a sua voz E me escondi Veja bem No hebraico Esse Ouvir a sua voz Ela tem a Conotação De obediência Eu vou explicar Calma Ao pai Que já Pediu a óculos Ao seu filho Como por um exemplo Vai levar o lixo Para fora O filho não vai Aí você Aí você volta e diz Você não me escutou? Então é nessa Conotação De Obediência Quando Adão Diz Eu escutei a sua voz E me escondi Porque ele se escondeu Porque ele Desobedeceu A voz de Deus Concertente A não Comer o fruto E Abraão 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 diz Deus diz Abraão Sai da tua terra Do meio da tua Parentena E vá para uma terra Que eu te mostrarei Abraão Obedeceu Abraão Saiu Veja que isso Nos traz Consequências Mesmo Sendo obedientes Ou Desobedientes Sendo amigos Ou Sendo inimigos Adão Desobediente Foi Expulso Do ébio Vejamos esse cenário Adão foi para uma terra Melhor ou pior? Melhor ou pior? Pior Foi para uma terra Pior Árida Isso nos traz Uma reflexão Da nossa vida As situações Que estamos passando Num momento De tripulações De dificuldades Será que é por conta Das consequências De uma inimizade Com Deus? Veja bem Não estou dizendo Que a tripulação Significa Inimizade Abraão Desceu pro Egito Pois a terra Onde ele estava Tinha fome Então Abraão Passou por dificuldades Entretanto Abraão Tinha uma promessa Pois era amigo De Deus O que eu estou lhe dizendo É Um diagnóstico De si próprio Da situação Em que estamos passando Será que essa situação Que eu estou passando É como consequência De uma inimizade? Vejamos o que Adão fez Deus pergunta Comeu o fruto? Adão disse A mulher que tu me deste Culpando a mulher E culpando Deus Então Deus vai A mulher E a mulher diz Ah, eu não ganho nada Pela serpente Entenda que a condição De Inimizade Com Deus Ela muitas vezes Não faz Transferir Responsabilidades Ah, eu estou nessa situação Porque Ah, é É o governo Ah, eu não tenho Pais pra me ajudar Ah, mas Me ocorreu isso Me ocorreu aquilo Entenda Que são as mesmas Características De Adão Transferindo Responsabilidades Ora, Adão sabia Que não podia comer E comeu Responsabilidade dele Eva sabia Que não podia comer E comeu Responsabilidade Eva Muitas vezes As situações Que estamos passando No momento São por Consequências De uma Inimizade Com Deus Agora Vejamos Abraão 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 obedece Abraão sai Então é uma jornada Que Abraão abraça Entenda que toda Obediência Está imputada Uma bênção Te farei Uma grande nação Quem poderá contar O pó da terra Poderá contar Sua descendência E no mais Elevarei O teu nome Obrigado Quando se diz Sobre descendência A gente entende Porque ele é o patriarca Então muitas vezes Isso não mexe muito Com a gente Tu já está acostumado Agora Elevarei o teu nome O que isso significa Para a gente É só a gente ver O capítulo 11 Antes Que é o capítulo 11 De Gênesis Os construtores Da torre de papel Por qual motivo Que eles construíram Que eles queriam Terminar Aquela Aquela torre Para elevar O próprio nome Essa era a intenção Dos construtores A qual inclusive Foi impedida Por Deus Agora vejamos Os homens Eles tentam Com a sua própria força Os inimigos São tomados Tem ordem de mudança Para ter as piores Mas e os amigos? Os amigos são incutados As bênçãos De graça As bênçãos Nos alcançam Entenda Irmãos Que eu estou lhe dizendo Hoje Que bênção Será derramada Sobre a sua vida Que portas Serão Abertas Soluções Serão chegadas Na sua casa Orações Serão atendidas Eu não estou falando Aqui como uma Sabe aquela coisa Vaga Pega a sua vitória Que ela é sua Hoje Não Eu estou lhe dizendo Porque é consequência Da sua decisão Hoje De se tornar Um amigo De Deus Aleluia 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 A Adão Foi dada a ordem De retirada Foi dada a ordem De uma terra árida A Abraão foi dada Uma ordem de bênçãos Sobre o seu amigo Agora veja Veja comigo Entenda isso Preciso criar um cenário Contigo agora Deus disse Se comeres essa fruta Certamente morrerá Se comeres Certamente morrerá Adão comeu Deus não mente Então Adão estava Dá para ver Se comeres essa fruta Certamente morreréis Se comeres essa fruta Certamente morreréis Adão comeu Deus não mente Então Adão estava Adão estava morrer Então Deus desce Na casa do seu amigo Do seu pretesto amigo Do seu candidato amigo E veja bem Essa situação E é o próprio Adão Que coloca dessa maneira Ele escuta A voz de Deus E se esconde E se esconde Quando Deus Chama Adão É posterior A essa situação Olha Deus estava falando Com quem? Não sabemos? Poderia estar falando Com um espírito? Por que não? Poderia estar falando Com um animal? Por que não? O fato é Que ele escuta Ele escuta a voz de Deus E se esconde Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus não chega Gritando o seu nome Do nada Deus primeiro Vai se mostrando De longe Deus primeiro Vai se mostrando De longe Por mais que você Amigo Esteja Longe de Deus Deus ainda tem Olhado por ti Por mais que você Esteja numa Inimizade com Deus Deus ainda Olha por ti Então continuando Deus chega Na casa Do seu Candidato Amigo Já morto Deus fala Com alguém Que ainda Não é Adão Depois Fala com Adão E eu imagino Não está escrito Mas eu imagino Como será que Deus chamou Adão? Acredito pelo nome Então Deus chega Na casa Do seu amigo Do seu Candidato Amigo Fala com alguém Que não é Adão Depois chama Adão E como é que ele chama? Eu imagino Que ele diz assim Adão Será que você pode me ajudar? Deus chega Na casa Do seu Candidato Amigo Fala com alguém Que ainda não é Adão E depois chama Adão E ele grita Adão Será que vocês estão lembrando De alguma coisa? Seu amigo Adão Estava escondido E Lázaro 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 também Estava dentro Do sepulcro E Jesus disse Lázaro Saia para fora Não sei se os irmãos Estão conseguindo entender Mas eu estou te mostrando Aqui Dois caminhos O cara Onde Amizade de Deus Com o homem Foi perdida No Éden Mas foi restaurada Através da vida De Jesus Cristo Alguém pode dizer amém? Aleluia Então Então Deus preside Uma reunião Chama Adão Chama Eva Chama a serpente E diz E diz a Eva Colocarei Inimizade Contra a tua descendência E o teu descendente Então Deus está colocando Inimizade Contra A Eva E a serpente Velhamente Quando Adão e Eva Eles pecaram Eles se inclinaram Para a carne Quem foi o primeiro inimigo De Adão? Talvez você possa dizer Que foi a serpente Mas não Foi Deus Paulo já disse A inclinação Para a carne É inimizade Com Deus O que às vezes Nós não entendemos Que a inimizade Com Deus Nos traz Outros inimigos A inimizade Com Deus Nos traz Outro inimigo Talvez Esses outros inimigos Possam ser Situações Talvez Esses outros inimigos Possam ser Fracassos Talvez Esse outro inimigo Pode ser A própria legalidade Do diabo Operando em nossa vida Mas Deus Existe uma promessa Da tua descendência A Eva Vai vir um Da descendência Da mulher Vai vir um Que esmagará A cabeça Da certeza Então veja bem Veja bem Deus está dizendo Para a Eva Você quase Estragou tudo Quase Mas ainda Tem uma chance Quando você Quis inimizade Comigo Você Encontrou Outros inimigos Mas Se você For amigo Daquele Que está vindo Aleluia Ele destruirá Os nossos Outros inimigos Aleluia Então Chega Jesus Lázaro Ele adoece Lázaro Ele adoece Aí Suas irmãs Marco e Maria Mandam uma mensagem Para Jesus Isso aqui É muito interessante Manda Uma mensagem Para o seu Amigo Jesus A quem tu amas Adoeceu Veja meus amigos Meus irmãos Perdão Veja meus irmãos Quando nós Temos um amigo Nós podemos Contar Com o nosso amigo Quando nós Somos amigos De Jesus Nós podemos Contar com Jesus Tanto Em situações Difíceis Quanto em Tribulações Nós podemos Contar Com o nosso amigo Jesus Quando nós Somos amigos De Jesus Nós podemos Contar Com o nosso amigo Jesus Aleluia 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 Aquele que Nos traz Infigério Aleluia Aquele que Traz Uma intervenção De vida Sobre a nossa vida Aleluia Aquele que Onde nós Somos Amigos De Jesus Nós podemos Contar com Jesus Contar com Jesus Aleluia Aleluia Então Jesus Vai a casa Do seu amigo Fala com o marco Depois Depois Fala com o marco E vai A beira Do sepulcro E grita Lázaro Sai Para fora Agora Que Interessante Podemos Podemos entender Uma relação Inerte Inerte Jesus Jesus Está dizendo Você é o meu amigo Então hoje Eu te chamo Pelo homem Para restaurar A nossa amizade Aleluia 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 Com folha Com folha de figueira Então Jesus O encontra Agora Jesus Precisa revesti-lo Porque a folha De figueira É o pecado É a sua vergonha Então O que Deus faz? Deus vem Como um alfaiate E ele faz Uma vestimenta Com pele De animal É o que está escrito Então Pense Pele de animal Poderia ser Uma pele De um cordeiro Que Jesus Que Deus Está nos dizendo Para expiação Do nosso pecado Alguém Inocente Sangue inocente Precisa ser derramado Para Para perdoar Adão Um animal Foi sacrificado E Lázaro Depois que Jesus Manda Lázaro Sair para fora Lázaro De vez De folha De figueira Era ataduras E Jesus Manda tirar Tira as ataduras Deus Tira A folha De figueira De Adão Jesus Manda tirar As ataduras De Lázaro Entenda esse Paraná Aleluia Agora para Finalizar Agora para Ficar bonito Então Jesus Tinha que pegar A pele Do cordeiro Jesus Tinha que sacrificar Um animal Com a pele Do cordeiro E revistir E revistir Lázaro Não precisa Não precisa Porque Esmão Disse Olha lá Quem O cordeiro É o próprio Cordeiro Que ressuscita Lázaro Deus Ressuscitado Deus Ressuscitado Eu não vou abraçar A minha irmã Mar Eu não vou abraçar A minha irmã Maria Eu vou abraçar É o cordeiro Porque eu quero O cordeiro Eu quero A vida do cordeiro E aleluia Glória a Deus Glória a Deus Hoje É a oportunidade De tirar As ataduras De nós De tirar Talvez seja Uma atadura De Algum vício Talvez seja A atadura De Alguma doença Psicológica Alguma doença Física Alguma depressão Algum trauma Do passado Eu não sei Irmãos Mas eu disse E eu disse A você Essa noite De As ataduras Que do cordeiro Serve Amém Agradeço A oportunidade Em nome De meu Deus